O Brasil tá de pernas pro ar Mas a culpa não é minha A culpa é dos ladrões de cifrão Que maqueiam o crime com a política O Brasil tá de pernas pro ar Mas a culpa não é minha A culpa é dos ladrões de cifrão Que maqueiam o crime com a política A molecada de hoje em dia Tá roubando sem parar Era pra tá estudando No intuito de um dia se empregar Retribuir o amor da coroa E ser o exemplo pra sua família Resolveu se tornar to be life Traduzindo é vida bandida Mas não conhece a realidade Do mundo que vive cheio de ilusão Pensa que é a solução pra miséria Mas tá se jogando nos braços do cão A justiça elabora uma lei E apelida de benefício Do que adianta tal lei de um sexto Se onde cê chega a casa quer três quinto Lei que já foi aprovada ontem Hoje o Lula tá na rua E você continua aqui dentro Querendo tá em casa com a família sua Eles falam que é seu direito Quando tá na cota sair de LC Na realidade você só coloca o seu pé na rua Quando eles querem Dois meses mata um ano Na lei de um sexto Mas não cantou nem R.A. pra mim Condenado assim que eu tirei três e meio A justiça do homem é falha Mas não é nela que eu creio Eu sou tipo o leão de Judá Acredito só no juiz verdadeiro Porque o Brasil tá de pernas pro ar Mas a culpa não é minha A culpa é dos ladrões de cifrão Que maqueiam o crime com a política O Brasil tá de pernas pro ar Mas a culpa não é minha A culpa é dos ladrões de cifrão Que maqueiam o crime com a política DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Dois meses mata um ano Na lei de um sexto